Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Vamos lá, gente. Missão Impossível, começando a semana bem. Estamos aqui de novo. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Preparem-se e apertem os cintos. A qualquer momento poderão cair máscaras de oxigênio. Lembre-se sempre de primeiro colocar em você para que você possa ajudar a criança ao lado. No momento de desespero, respire fundo. E saiba que você se ferrou. Nossa, a respirada foi tipo do cara que trabalha lá no 25. É isso, gente. Não saiam daí porque o show vai continuar. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan. É a Missão Impossível, Jovem Pan. Alô, alô, alô. Alô. Quem é? Guilherme de Joinville. Fala, Guilherme de Joinville. Quantos anos, Guilherme? 23. Qual a sua altura, Guilherme? 1 e... Ah, deixa eu contar aqui. O cara não sabe a altura. Está nem aí para o mundo, né, Guilherme? É, isso aí. Nada. Nem aí, nem aí. Você está na média? Está na média? Estou, estou na média. Você tem 23 anos? Isso. Já pago uma conta, né, de celular. Pré-pago. Já, exato. Já enche o celular no supermercado, não é isso? Outro dia me empataram lá que a pessoa põe num crédito. Você é chato demais. Ô, Guilherme, o que você faz em Joinville? Então, eu estou fazendo faculdade, sistemas da informação atualmente. E trabalho na área. Trabalha na área. Isso, TI, né? Sim, beleza. Beleza. Tem futuro, rapaz. Se Deus quiser. E qual que é a sua história, Guilherme? Então, rapaz, eu namorei com uma garota aqui na cidade por cinco anos e foi muito bom. Ficamos cinco anos juntos, mas sempre tivemos problemas com a família, sabe? Tanto a família dela quanto a minha não... Não aceitavam a relação? É, ficavam com o Romeu e Julieta, assim. Não me conta por que o Romeu e o Julieta. É, dessa questão de famílias, né? Não aceitar o namoro. Mas a sua parte, sim, que eu entrei nesse Romeu e o Julieta. Mas, enfim, aí chegou esse ano, acabei discutindo com o pai dela e isso afastou muito a gente. E eu comecei a pensar, sabe? Apesar de amar muito ela, de gostar muito da garota, eu comecei a pensar, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou feliz, entendeu? Hum, mas por que você discutiu com o pai dela? Bom, o pai dela é uma pessoa muito difícil, muito ciumento, tanto da esposa dele quanto das filhas. Ué, mas é, o pai é ciumento com a filha, lógico que é. Sim, é, concordo, mas ele era demais, entendeu? Ele extrapolava e algumas coisas eu acabei não aceitando, entende? Os dois primeiros anos de namoro, a gente tinha que namorar escondido e tudo mais. Ela tem quantos anos? Ela tem 20. Hum, bom, e aí você discutiu com o pai dela, as duas famílias não aceitavam a relação, nem a sua, nem a dela. Uhum. E aí terminou o namoro? É, eu resolvi terminar, entende? É, pensei assim, pô, não estou feliz, eu acho que eu estou ficando frustrado e não vou fazer ela feliz também, só que, tira o meio que saiu pela colatra, entende? É, me arrependi, sabe? Eu tentei ficar com outras pessoas, assim, tentei seguir em frente e não foi, assim, eu tinha tudo para ser feliz com outra pessoa, sabe? Uma pessoa que queria estar comigo, que gostava das mesmas coisas que eu, mas enquanto isso eu estava pensando nela. Há quanto tempo você terminou o namoro? Foi ali em junho. Tá, e você tem falado com ela, ela te procurou? Sim, a gente se fala, a gente meio que manteve uma amizade, assim, ela também já conheceu outra pessoa, sabe? Ah, ela está namorando agora? Não, não está namorando. Teve um tererê, e você teve um tererê com outra menina? Isso. E agora você quer voltar? Isso, eu queria voltar, a gente já conversou, eu conversei com ela, né? Ela disse que não sente mais nada e tudo mais. Qual o nome dela, Guilherme? É Bruna. Vamos ligar para a Bruna, tirar essa história limpo, ouvir o lado da Bruna. É, eu quero entender melhor, eu estou pensando aqui, mas não sei. Fica na linha, a gente já volta, aguenta aí. Falou. Missão Impossível. Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan e o Guilherme de Joinville. Tinha um relacionamento de cinco anos com a Bruna, apesar da família dele e dela também, as duas famílias contra o relacionamento. Eles namoraram dois anos escondido, aí continuaram a relação, ele teve uma discussão com o pai dela, que o pai dela é ciumento, segundo ele, mas lógico, né? O pai, a Bruna tem 20 anos. E aí, como a situação não estava boa para o namoro, para a relação, o Guilherme resolveu terminar. Só que ele falou, olha, o tiro saiu pela culatra, eu me arrependi, eu quero voltar. Já tive um rolo com umas meninas, ela já teve um rolo com outro cara, e a gente está se falando, estamos numa amizade, só que ele quer voltar. Vamos ligar para a Bruna, ouvir o lado da Bruna. Alô? Oi, Bruna? Não. Por favor, a Bruna. Quem é? É da Rádio Jovem Pan. Ivel, Ivel, Ivel. É o Missão Impossível. Bruna. Não, não é ela, quem está falando? É a mãe dela. A Bruna está aí? A Bruna está? Está, um minutinho. Por favor. A mãe dela tem uma voz jovem. Super. Ah, mas eu sou jovem. Quantos anos você tem? Bonita, eu só tenho 48, mas eu sou tão bonita que eu não imagino. Você é muito bonita, você tem face? Humilde também, né? Humilde também, muito bonita. Você está solteira, mãe? Não, eu sou casada. Bem casada, pelo visto, né? O marido te elogia muito, está com essa segurança. Oh, tem um ciúme danado. Tem ciúme? É, tem ciúme da mãe e da filha, né? Que eu já fiquei sabendo. Mais da mãe. Mais da mãe? Que bom, graças a Deus. Então chama... Só um pouquinho, criança. Espera aí, espera aí. Vou chamar a criança, que demais. Alô? Oi, Bruna, tudo bem? Oi. Do Missão Impossível, Jovem Pan, beleza? Beleza. Sua mãe é uma simpatia, adorei sua mãe. Ai, minha mãe é uma querida mesmo. Qual que é o nome dela mesmo? Jossandra. Como? Jossandra. Nossa, que demais. A dona Jossandra. Ô, Bruna. Fale. Você tem quantos anos? 20. Qual a sua altura, gatinha? 1,62, 65. Qual o seu peso, meu bem? Ah, meu peso é 60, 59. Tá bem, tá bem. O que você faz da vida em Joinville? Eu faço arquitetura e urbanismo, eu só estudo. Que ótimo, né? Aproveita enquanto o pai pode bancar só os estudos, né? É verdade. É uma vida de princesinha. Hã? É, quase isso. Ô, Bruna, imagina porque estamos ligando pra você. Eu não faço ideia. Sério? Sério. Como não faz ideia? Hã? Não, eu não faço ideia. E aquele cara que você namorou durante cinco anos? Eu não acredito nisso. É. Como que tá o coração, Bruna? Tá bem, tá bem tranquilo. Sério? Uhum. E o que houve com esse relacionamento de cinco anos? Não rola mais? Não, foi muito tempo, aconteceu muita coisa nesses cinco anos. E a gente teve muito problema, incluindo a família até. Ele falou, ele contou. E aí as coisas foram, a gente foi se afastando muito e o que era namoro virou amizade. Mas ele tem uma chance ainda? Não. Não? Nada, nada? Nada, nada. Você já tá em outra? Não. Hum. Bom, ele tá na linha, você quer falar com ele? Falo. Nossa, ele falou tanto, tipo, com o amor, colocando toda a magia, que a história de vocês era tipo o Romeu e Julieta e isso e aquilo. Tipo, foi mega romântico. É, ele é muito romântico mesmo. Guilherme. Oi, tô na linha. Pode falar, ela tá te ouvindo. Isso é, Bruno. Nem imaginei que a gente ia cair numa missão. Fazia um tempo já que eu tinha mandado e-mail pra eles, pedindo uma ajuda. E você sabe como eu gosto de você, como eu queria voltar, queria ter a nossa vida de volta, sabe? Sei que a gente conversou, conversou ontem mesmo, você me deu um puta fora. Mas, sabe, apesar de você não acreditar no que eu sinto e desconfiar e tudo mais, eu sei que eu já errei contigo algumas vezes. Eu gosto muito de você e queria ter a nossa vida, a nossa felicidade de volta, sabe? mais uma chance de tentar, porque mesmo a gente estando bem sozinho, chega uma hora que a solidão bate, eu só consigo pensar em uma pessoa, sabe? indo dormir ou acordando, eu queria estar com alguém, mas não é qualquer pessoa, sempre, é sempre você que eu penso. Sei que por você a gente não volta, mas eu queria muito tentar de volta, eu sempre disse que a gente valia a pena, pra gente não desistir da gente, participar um do sonho do outro. O que ele fez pra gente? Ô Bruna, o que você tem a dizer pra ele, Bruna? Ele sabe muito o quanto eu gosto dele, o quanto ele é importante na minha vida, e a gente já passou por muita coisa junto, e é tão engraçado, porque por muito tempo a gente escutava Missão Impossível junto, a gente conversava. Ô, não escuta mais? Como assim? Como assim escutava? Eu escutava junto, agora eu escuto separado. É, escutava, é porque ele ia me buscar do serviço, e era no horário do missão, e a gente ria muito com o programa, e ele sabe o quanto ele é importante pra mim, e a gente já conversou ontem mesmo, a gente conversou, e eu expliquei pra ele que se não ia ser justo com a gente voltar agora, porque eu não quero voltar, eu tô bem assim. E ele contou que foi ele que terminou comigo? É, ele falou, falou que foi ele que terminou e se arrependeu. Se arrependeu. E ele disse pra mim que ele se sentia como meu irmão, e que não tava mais dando certo, e ele mentia muito pra mim. Ele ia pra balada com os amigos dele, e me deixava em casa, falava que tava na faculdade. Então, desse tipo de coisa, a confiança acabou, e eu gosto muito dele, mas agora, namoro, eu não quero. Então não tem mais chance? Não, não tem. Tá, que bom que você foi sincera, abriu o jogo aqui. Obrigado, Bruna. Obrigada a vocês. Beijo pra você. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, hoje tem. Tem rezar, tem ajoelhar no milho, tem fazer promessa. O Guilherme, o Guilherme. Opa. Ai, Gui, eu achei esse papo muito sério, porque vocês já passaram por muita coisa. Ao mesmo tempo, você já teve um filho com ela? É, a gente quase teve, mas... Já casou? Quase, também. Tá, mas não aconteceu nada disso, eu também. Já quase ganhei na megacena, faltavam dois números. Já quase viajei pra não sei onde aí, tive que gravar. Não é assim que a gente pensa. É tipo, acho que você merece mais por esse romantismo. E acho também que eu não jogaria minha vozinha tão pra baixo assim, não. Porque, gente, a vida inteira pela frente, tem muita coisa pra rolar. Pô, 23 anos? Pra queimar, até isso, tudo pode mudar. Mas se você já pegar essa energia e ficar falando, tipo, já no pra baixo, a coisa não desenvolve tanto. Guilherme, bola pra frente, Guilherme. Ela foi sincera agora, quem sabe ela quer um tempo. Aí você espera um pouco mais. Só que toca a vida. Não, é o que resta, né? Não se pode vencer todas. Eu errei também, tenho que pagar por isso. E bola pra frente. Isso aí, Guilherme. Ânimo, Guilherme. Levanta a cabeça, rapaz. Falou? Falou, obrigado, gente. Um abraço. Beijo, meu amor. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Acesse o site da PAN e conte sua história. Missão Impossível Jovem Pan. É o Missão Impossível Jovem Pan aqui na número 1 do Brasil. Ao meu lado, a número 1 do Brasil também. A conselheira número 1 do Brasil. Tô tão inspirada. Tô tão inspirada. Tá inspirada? Tô lendo muito, acumulando conhecimento pra poder transmitir, né, Bob? Essa é a minha intenção, ajudar o próximo. Eu também leio muito Turma da Mônica. Gosto muito dos personagens de Maurício de Souza. Cada um, né, dá o que tem e aprende o que pode. Hora do conselho aqui no Missão. Conselho? Conselhuda, conselheira, desconselhada. Boa tarde, Lígia e Bob. Boa tarde, Monchê. Primeiramente, gostaria de dizer que amo o programa de vocês e os conselhos. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Um prazer tê-la conosco. Não queria me identificar. Tenho 21 anos, pisciana, e comecei a ficar sério pra valer com um cara da minha idade faz quatro meses. Eu não gosto que não se identifica. Vamos chamá-la de garota X. A garota X tem 22 anos? 21. 21. E tá saindo tem dois meses com carinha. Há quatro meses. Há quatro meses. E ainda não conversamos sobre exatamente o que temos. Nós fazemos tudo juntos. Mas ainda assim me sinto insegura. O que eu devo fazer? Espero mais um pouco? Ou devo conversar com ele? Eu não entendi absolutamente nada do que ela perguntou. Não, ela quer saber se... Ela quer levar a sério. Como assim não sabemos o que temos? Então. Como assim não sabe o que ele tem no banco? Tá namorando há quatro meses. Vamos dizer assim. Ela disse que tá ficando há quatro meses. Ah, agora eu entendi. E ela quer ter uma conversa com ele pra se acertar, pra levar a sério. Estou namorando. É isso que ela quer. Ela deve fazer isso ou esperar mais um pouco? Ou deixa rolar? Eu sou do pensamento seguinte. Deixa rolar. Se tá gostando, tá ficando, automaticamente vira um namoro, não é? Eu tenho várias táticas. Pra ela chegar nele? Não, a tática é... Se ela quer que o cara fale que ela tá namorando, mas ele ainda não falou, fala uns dois não pra ele. Aí você vai saber se ele quer te namorar ou não. Você vai saber se ele só quer ficar ou se ele quer namorar. Falar uns dois não. Por exemplo, na sexta-feira, ele te ligou e falou... E aí, vamos sair pra jantar? Ah, hoje eu não posso. Tem que ser aqui com a minha família. Aí ele vai te dar uma prensinha. E você fala... Ah, eu achei que a gente não tava... Aí pronto, resolve. Ou se ele falar, dane-se, então tava na boate... Aí é porque ele não quer nada. Aí vamos vendo que eu acho que o cara vai continuar sendo peguete. Mas ao mesmo tempo, se ela falou que tá fazendo tudo junto... Tá tudo junto, é isso aí. Como que é tudo junto há quatro meses? Senão ele já tinha te apresentado pra alguém na casa dele. Aí na hora que ele ia te apresentar alguém na casa dele, ele ia ter que falar o que você é. Não é? Verdade, Bob? É, porque a dúvida dela é a seguinte. Não sei exatamente... É isso mesmo. Você tá namorando ou ficando só. Mas, pô, pra mim já tá namorando quatro meses. É um namorico. É o começo, o engate do namoro pra valer. Não é? É. Eu acho que tem essas táticas aí. Ou então já causa de uma vez, chama ele pra jantar na sua casa. Com a família, assim. Não uma entrevista, não. Só tipo, ai, comer um negocinho e tal. E aí eu apresenta ele pro seu pai. Ei, pai, esse que é meu namorado. E vê a cara dele. É, se ele causar... Se ele assustar com o seu pai, com a tua mãe... Se eu falar, ai, passa bem, então tchau. Não era pra mim mesmo. Então é isso, pisciniana. Ó, pisciniana. Pisciniana, foda. Pisciniana. Pisciniana. Porque se ele, imagina, se ele fugir disso... Porque o cara, quando tá muito afim da mulher, tá saindo com ela quatro meses, se apresentar a família pra ele, ele vai se achar, né? É daquele, assim, vai adorar escolher a camisa, vai ficar nervoso. Na Jovem Pan. Missão Impossível. Alô. Alô. Quem é? É bandida. Como? Eduardo. Tudo bom. Eduardo, o eduardaço, que tá mais pra eduardete, né? Mais ou menos. É, Diana, a rainha da deusa da caça. Eduarda, fala de onde, Edu? Eu sou de Gaspar, Santa Catarina. Ai, que délice. Quem nasce em Gaspar é o quê? Gasparense. Achei que era o Gasparzinho. É. E o... Quantos anos você tem? Pota o Cibaba, quantos anos você tem, Edu? Eu tenho 21 anos. Você é jovenzinho? Sim. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,80m. Ai, Edu, suas ações começam a subir. Pesa quanto? 100kg. De? Fofura. Fofura. Começa a cair tal qual o dólar. Ô, Edu, o que você faz da vida? Eu sou o administrador. De quê? O que você tem administrado? Porque isso eu também sou. É que eu trabalho numa empresa pra prefeitura de Gaspar. É uma empresa de limpeza de rua e varção de rua. Então eu administro. Entendi. Olha! Calça quanto? Caloca, menino. Eu, 43. Signo? Sagitário. Ele é tímido. Você é tímido, né, Edu? Não, não. Ele tá com uma voz que ele tá tratando a gente mal. Ele tá com uma voz que ele tá achando a gente chato. Sabe a risadinha? Assim, você conta uma coisa legal e ele faz assim. Tipo, não tô com saco, né? Tipo, tá bom, gente. Foco aí. O que vocês querem falar? Mas bom, só por isso eu vou perguntar mais. Não. Um sonho? Morar nos Estados Unidos. Ai, TJ! Vamos ao que interessa, hein, Edu? Vamos, vamos, Edu. Fala, desculpa. O que que aconteceu? Bom, eu queria ligar pra me declarar ao Marcos. A gente não mora há três meses. Que delícia. Então eu queria poder ligar pra ele. Eu sempre quis poder ligar pra alguém. Ou ter alguém especial. E essa pessoa especial em minha vida é o Marcos. Que lindo! Que lindo isso que você falou. Legal, eu gostei dessa frase. O Bob, a gente se olhou e vai que coisa mais fofa. Tô falando sério, Edu. Sem sacanagem agora. Queria eu gostar de alguém o suficiente pra poder fazer isso e rolou. Não é isso? Aham, exatamente. Nossa, e eu escuto vocês há anos. Eu amo vocês. Obrigada. Também amo fazer isso aqui. E me conta, e já te amo também, obviamente, né? Tudo é uma traca. Como que você conheceu o Marcos? É isso que eu queria saber também. Há quanto tempo. Aí o Bob tá tão viadinho. No Tinder? Aham. E na foto ele era gato? Era. E tipo, ele tava longe ou ele tava quanto perto? Tava pertinho. E vocês foram, a primeira coisa foi tipo o quê? Um café? Não. Eu fui na casa... É, foi praticamente isso. Eu fui na casa dele, a gente conversou. Não é perigoso não, gente? Essas coisas? Porque a gente conversou duas semanas. Ah, tá. Pra gente poder se encontrar. E daí eu fui na casa dele, ele mora em Florianópolis. Ai, que tudo! E a mãe dele não deixou eu dormir lá, né? Mas como era só encontro também, a gente não sabia se ia rolar ou se um ia gostar do outro. A gente acabou só ficando conversando. A gente ficou e tudo. A gente se gostou e daí depois... Bob, a voz dele ligou, a voz que você faz pra passar trote. É. Lembrou. Mas, pô, o cara já foi pra dormir na casa do Marcos. Atirado? Não, não é isso, não. Já foi pra encontrar. Já ia tudo. Claro que ia dormir. Pra que vai gastar uma fortuna na crise, meu querido? É, na verdade, eu não encontro. Se rolar, se a gente gosta, a gente já é maduro, né? Não pode virar por cruta. É, exato. E o... Mas eu gostei da atitude da mãe. Sim. A mãe dele é muito conservadora dele. Mas alguém tem que ser, né, gente? Senão, o que a gente faz? Vai virar Babilônia isso aqui, né? Porque a gente não tem limite. É porque, assim, o Marcos é filho único dela. Ele é adotado. E ela super protege ele, obcecada, né? Isso. E ela é... Mas ela é maravilhosa. Ela me ama. Ela me adora. Então, isso que eu ia falar. Você tem que fazer ela de aliada. Pra ela te proteger igual ela protege o filho. Exatamente. Você tem que levá-la pra sair. Você tem que levá-la pra passear. É bom quando tem uma pessoa assim. Quando dá certo. Porque vira mãe. A mãe engraçada. A mãe legal, não é não? Aham. Ah, adorei. Adorei. Já adoro o Marcos. Quero nem passar trote. Pode ser assim, passar trote, essa? Pode ser. Só pra ser só alegria. Porque você esperou tanto isso, né? Só uma declaração. E pela frase que ele falou, queria ter encontrado alguém para me declarar na missão. Que ótimo. Como é que chama essa sogra, gente? Que eu gostei dela? A minha sogra é Dona Silvani. Dona Silvani Tigrona. Redia curta, Silvani. Pra cima desses dois. E você vai mais pra Floripa ou ele vai mais pra aí? Ultimamente ele tá vindo mais pra cá, né? Mas agora eu vou... A partir de agora eu tô indo mais pra lá. Porque a mãe dele faz aniversário e a família dele começou a me conhecer também, né? Ai, que demais. O que você vai dar pra mãe dele de aniversário? Ainda não sei. Eu acredito que eu vou comprar um buquê de flor. Tá. Escreve uma cartinha. Exatamente. Isso é o que ela mais vai amar. Aham. Uma coisinha falando essas coisas que você falou pra gente, meu filho. Porque aí você ganhou ela pra sempre. Vamos ligar pra Marcos! Vambora. Vamos ligar. A gente vai de música. O Boninho vai pegar com o seu telefone dele. Missão Impossível. Jovem Pan. Missão Impossível. Jovem Pan e de Gaspar. O Eduardo. Estou louco pra te ver. Oh, yes. Cabe. Entre nós dois um querer. Eu adoro falar porque é tipo um trava-língua se eu for continuar aqui na música. Vamos lá, gente. Coxinha! O Eduardo de Gaspar quer se declarar para o Marcos de Floripa. Ele se conheceu há três meses. Tá tudo lindo. Ele falou, olha, eu queria ter encontrado alguém para me declarar no programa e encontrei. Alô? Oi. Por favor, o Marcos. Ele não. Isso é o que é que eu falo com ele? É da Rádio Jovem Pan do Missão Impossível. Quem é a mãe dele? É. Oh, qual o seu nome? Silvana. Silvana. Seu aniversário está chegando, hein, dona Silvana? Sim, né? Está chegando, estamos sabendo. Já dei várias indiretas aqui dos presentes que eu acho que você vai gostar. Olha, amigo, o Marcos está trabalhando. Tem algum celular que a gente consegue falar com ele? Ah, não tenho. Seu nome é legal. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, um beijo, dona Silvana. Ah, não entendeu nada. Acho que ela achou que a gente é tipo uns amigos muito toitos. Eu acho que ela achou que era um trote. Vamos ligar no trabalho dele, ué? Uma chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens para a sujeita à cobrança após o sinal. Vamos tentar de novo. Energia, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Por favor, o Marcos. Quem deseja? Da rádio Jovem Pan. Quem está falando? O Bob Fernandes. Momento, Bob. Obrigado. Nada. Saiu a nota do Enem. Bob? Oi. O Marcos está em horário de almoço. Ah, não. Ele não está no recinto, então? Não. Foi almoçar. Tá bom. Qual o seu nome? Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. De nada. Beijo. Tchau, tchau. Coisa linda. E agora? Ah, não tem jeito. Realmente, se eu lavei, ele está desligado. Ai, gente, que ódio. Que falta de graça. Vamos tentar a última vez no celular? Tá bom. Espera aí. Espera aí. Uma chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens para a sujeita à cobrança após o sinal. Não conseguimos, mas não desistiremos. Tá? Ô, Eduardo. Oi. Ó, nós vamos fazer essa ligação. Pode falar aqui com o nosso diretor. Outro dia? Outra hora? Pode ser. Tá? Então, em breve. Vai ter que ser, né? A gente vai ter que guardar, porque você até esperou tanto tempo. A gente quer fazer a ligação. Só que não tem jeito agora ou a gente desiste ou a gente continua. Você vai desistir? Jamais. Jamais. Então é isso, my love. Então, na semana que vem, a gente continua a saga de Eduardo. Tá bom. Te amo, Ligia. Beijão. Também, meu amor. Milhões de beijos. A gente vai... Ah, você é muito diva, sabia? Jura? Sim, demais. Todo mundo ama você, do povo LGBT. Ai, que medo! Olha, você estava falando disso agora há pouco? Tá vendo, pobre? Eu sou praticamente uma rainha do povo LGBT. Ai, Deus te ouça. Eu amo também. Eu sou praticamente um travesti, né? O que pode fazer, gente? Aí, travesti. Eu sou misturado. Ai, Bob, não vem com a sua inveja pra cima de mim, que não vai rolar. Vamos embora, vai. Então é isso. Ai, amei! Depois a gente continua a sua história, tá bom? Come, Queen. Beijão pra vocês. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, amor. Bob, a partir de agora, só me chama de Queen, tá? Queen Ligia, senão nem te respondo. Vamos embora! Todo mundo participando nas redes sociais e também estamos no YouTube, sim, agora com o canal do Missão Impossível no YouTube. E hoje tem vídeo com a Maju Trindade, ela que bateu papo aqui com a gente no programa. Também gravamos um vídeo com ela, trocando ideia, ela dando conselhos, falando do ex-namorado, quem ela pegaria ou quem ela chutaria. Tá tudo isso no vídeo, no canal do YouTube, no Missão. Vai lá, procura no YouTube, Missão Impossível. E aproveita, faz a sua inscrição no nosso canal. Então, vai lá. Então, já sabe, Maju Trindade com a gente no canal do Missão Impossível no YouTube. Está na hora. Bob, vamos, pega o seu cavalo. Como chama seu cavalo? O meu cavalo chama Gintan. Gosto desse nome, você vai implicar com o nome do meu cavalo. Ah, melhor ser Gintônica, né? Tá. O meu chama Silver. Sempre. Me ajuda a subir no Silver? Vamos lá. Galopando, saindo a galope. Você ouviu Missão Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan.